E aí pessoal, beleza? Vocês estão preparados para o 26º Acampamento Parrofiga de Eldorado do Sul? Serão oito dias para festejar a nossa tradição. Vamos ter como atrações os grupos Galdérios Fondangueiros, Filipe Dávila e muito mais. Abertura nesta quinta-feira dia 13, às 11 da manhã, aqui na Praça Fabrício Correia Bordes, ao lado da Câmara de Vereadores. E no dia 20, às 9 horas, teremos o desfile temático. Vem a conferir. O 26º Acampamento Parrofiga de Eldorado do Sul é realizado pela Prefeitura de Eldorado do Sul, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. E conta com o apoio da Câmara de Vereadores, Associação 20 de Setembro, APSUL, CTG Porteira da Tradição e Piquetes Independentes. 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 Legenda Adriana Zanotto